Aí sim, camisa dos legendários, da mata, basquetebol, chegou aí ó Beleza Isso aí rapaziada ó, que da hora Isso aí ó Isso aqui vai fazer história hein Isso aí ó, beleza Isso aí ó Maravilha Isso aí ó Da hora, um esquema hein Certo Estamos juntos, o Cablec na área Legendários da mata Dizem o Cablec 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 Dizem o Cablec